A segunda fase começa daquela forma rapaziada por favor vem todo mundo O bagulho vai ficar de verdade mano Demorou? Só rima foda Só rima boa mano Rima ganha de rima Vem Pode correr mano sabe porque o cavate vai ser seu sensei Você vai perder pra mim, mano, isso é uma parada que eu sei Eu já vi o play no Rap Game, né? Mas é a primeira vez no Rap, o Gameplay Aê, você tem que entender na construção, né, mano? Não vai ter controle, ninguém te consola no seu console Você rebola, mas não é bole, você não para na pole Onde você vem e para com a bate-bate de hoje Eu até ia rimar, esse cara aqui é muito fraco no ataque Mano, se fosse pra fazer essa bota, deixava eu em casa jogando meu Fortnite Aê, tio, você desafiou pra quê? Pra mandar rimar bosta, velho, decorado, essas por que ainda é clichê Aê, tio, tomar vergonha na sua cara Mano, você não sabe o que você faz Faça um bagulho pesado agora Vim pra cavar com a sua paz Cavate, namora, você é fraco, mano, não vai se achando Porque você ganhou dos caras lá do RJ Você é muito fraco, tá ligado? Você não passa aí de burro, bicho idiota Playboy joga Fortnite, não representa a minha geração Eu sou da época que era CS 1.6, só não é no Curujão Aê, se você não pega a minha situação Mano, porque você é que é loco Fortnite, tem que botar gelo Cavate, é mira e é headshot Eu lembro dele no CS Esse cara é o otário no caminha Bateu X contra o Alvarenga Se morreu, ele levantava de faquinha Aê, tio, manda pra você Você é muito fraco que vai morrer Passou um bagulho pesado agora Se é fraco, só manda as clichê Aê, mano, esse cara aqui Ele mandou caô Perdeu pra mim, falou que o controle tava quebrado Nossa, que a batiu, o botão falhou Aê, mano, presta decepção Falando aqui de console, irmão Não é o botão que travou Você bateu de frente comigo e tomou do botão Mano, esse cara é fraco Lixo e vai tomar um murro Da onde que alguém já se viu CS jogar com o controle, eu sou burro É morte e teclado Eu faço um bagulho e você é sequelado Enquanto na batalha tá ligado O que você fala que agora você é arruinado Aê, mano, você não entendeu Mano, é porque você é cuzão Tem controle via KBSB, só você no rap Que não vai ter uma conexão Aê, se você pegasse nessa sessão Eu não deixo pra depois Esse daqui é um policia disfarçado no máximo Ele é um cabo P2 Sabe por que você é fraco? Nesse tipo CD Tipo CS, categoria de base Você não serve nem para ter um CT Aê, você é muito fraco Eu faço um bagulho agora nessa batida Você quer conexão, wi-fi Sua rima é fraca e ainda é perdida Barulho pra batalha Vamos animar a parada, rapaziada Quem acha que o Alvarenga foi superior Barulho e mão pra cima Cavate Cavate Alvarenga Cavate primeiro round Segundo round Big Mike versus CH O bagulho vai ficar de verdade Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Vem Deixa o beat entrar e vem Vem todo mundo Vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh De papo, de papo, de papo Ei, 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 ei Ah, 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 ah Big Mike que tá no ataque Vou matar o CH de CG Sabe que eu te atropelo de moto Mano, vou atropelar o CH de CG Cê não entendeu, meu mano Faz assim porque não entende Cê vira adefã É, tipo o CG 150 Mano, cê sabe que agora Eu tô de disputão Vai voltando, meu mano Cê sabe que cê é bancado Pelo papai O rolê que cê dá de CG Os menor de favela Dá de generais Essa verdade você não alcança E agora vai perder o bigode Porque você não rima nada Só tem gritaria e acha que pode Ah, ah, ah Ah, 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 ah Pode explicar por que é o grito Porque eu transmito informação Sou igual com um terremoto Depois do barulho vem a destruição Ei, cê pode falar as parada Você nunca entendeu Falou que vai me atacar Chocadinha Doa, nunca tem mim Eu fornizeu Ei, cê pode falar as parada Na moral, você não tem simpatia Cê fala que eu sou playboy Essa que é a diferença Cê é gladiador Mas você não é esperto Você é gladiador Só vende escudo Eu com mic me garanto De feito aberto Otário Você não entendeu O que eu faço agora É sem plano É sem colete Se eu vou morrer Vai ser igual o da Leste No palco fazendo o que eu amo Isso é um fato Você vai morrer igual da Leste É brilhante igual zóio de gato Ei, cê pode falar as parada Na moral, não tem a meta O que adianta ter o peito aberto Se não tem a mente aberta Eu tenho a mente aberta Sabe, meu mano, com você agora eu não grito Ele falou que é zóio de gato Quero ver me pegar no chevette com nitro Sabe, eu nunca não dá Cê não tem bate com o pinte Com certeza, mas não remo agora Enquanto é bem agora, só não brinque Você viu o que ele falou Na moral, não é camarada Claro, sem H de CG Mas nem qualquer CG Ela está do nada Deixa eu te falar Porque você não cai mais de verdade Com certeza ela está do nada É tipo videogame, ela está com hack Ela não está com hack Sabe, meu mano, rimar patética Sua CG é de playboy Aperta o botão, tem partida elétrica Otário Você não entendeu E agora você cai do barranco Porque eu falei que é coisa de playboy Você não sabe o que é fazer o carro pegar no tranco Cala sua boca Nunca é periferia Com certeza ela é elétrica Sempre foquei na melhoria Deixa eu te falar Por isso hoje eu sou o seu problema Minha moto tem nito e também elétrica Contraria do sistema É isso Demorou, demorou, demorou Com todo o respeito Quem quer terceiro grito o quê? Vem Um salve para a rapaziada da live aí no YouTube Tamo ao vivo, demorou? É nóis Empoupar Vem, 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 vem Isso é batalha da aldeia O certo não é fechar com errado Se o MC for seu amigo Vai para a casa do caralho Isso é batalha da aldeia O certo não é fechar com errado Se o MC for seu amigo Vai para a casa do caralho Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá É dois versos Sabe meu mano Big rimando agora é CSM Um do ES já foi pode pá Agora deixa na conta do pai Aqui você não vai reinar meu mano Sabe por que você é a porcaria Você também é igual os dos cara Não tem ataque e resposta Só tem gritaria Mas você vai perder Porque a sua rima não é improvisada Você quer deixar na sua conta do pai Fazendo seu voo de mesada Aê, você não pega nada Né mano, minha conta bancária Minha conta eu tomo conta da minha vida E deixo você numa conta solitária Isso é obrigação Sabe meu mano Rimando agora não esqueça Minha mesada não vem do papai Hoje a mesada vai na sua cabeça Otário Você me pede o que não dá Agressividade você não tem Então pode vir peitar meu mano Porque você sabe que você não rima bem Mas essa da mesada mano Sabe que isso é um verso aqui decorado Você vem me dar mesada Eu vou te deixar descadeirado Aê, você não é descarado Sabe que o bagulho é dono citerna Esse daqui vai cair do lado Porque eu vim rimar e quebrar sua perna Quem lembrar dos monstros antigos Sabe que agora tem um conteúdo Eu sou um monstro que dá medo na criança Não é descadeirado Ser descadeirudo Otário Você entendeu que não dá Sabe que agora esse é o free Eu sou um monstro que dá medo na criança O bicho papão Conta história pra você poder dormir Mas você vai perder pra mim Você só tem malícia Você não é descadeirado Vai perder disca a polícia Porque se quiser se defender Né mano Porque tô comigo Eu me defendo sozinho Se você quiser Chama Alva e seus amigos Foda-se os polícia Sabe meu mano Eu sou emice comum O foda você quiser pro vinho Não tome coragem Bota as cara de escoito um Otário Você não entendeu Que agora sabe que eu sou singelo Eu só disse que eu controlo o suicídio Porque é o favor do setembro amarelo É Mas na verdade aqui cê falhou Não tá em setembro Tá em janeiro E você amarelou Então mano Como é teu suicídio Sabe que o bagulho é dono É que é o homicídio Eu esperava muito mais Daquele Big Mike Não é só gordura É o nível que aparentava Do vídeo Barulho pra batalha Infamiliar Pô Terceiro round pesado Aí Quem acha que Cavati foi superior Barulho e mão pra cima Big Mike Big Mike Cavati Por vocês Big Mike Alva Próxima fase Muito barulho pra Cavati CHI Familiar